Não adianta dizer, por exemplo, ah, mas a imprensa fala mal do... Não, tanto o Lula quanto o Bolsonaro, eles, falando por si próprios, se incriminam. Não precisa você ficar a fofoca, não, não. O Bolsonaro, quando faz declarações enquanto presidente da República, é uma declarações criminosas. Basta ele estar falando. É o suficiente para você dizer, não, esse cara é podre, esse cara não merece o meu suporte. Ponto. Você acha que ele está flertando mesmo com o golpe ou é só uma bravada mesmo? Não, não, ele tem ideia fixa com o golpe. É mesmo? Eu estou falando isso desde 2019. Eu percebi isso em abril. Percebi, falei assim, esses caras, eles têm... Não vão sair. Não, não é isso, cara. Eles têm fixação no período da ditadura militar. Precisa ser um gênio para perceber. Claro. Eles querem e acham... Eu vi que eles não querem uma agenda liberal. Eles querem isso verdadeiramente, porque é difícil de acreditar, mas é isso mesmo. Por quê? Eles acham que tem que fechar o Congresso, só fechando o Congresso, fechando o STF, eles vão fazer uma higiene total. E o que é pior, que é mais absurdo ainda, mas é verdadeiro, que eles querem... Que o Bolsonaro se torne imperador. Ah, não. Isso não é piada. Você vê que, por exemplo, todos os monarquistas têm a bandeira do Império. Entendeu? Não é a bandeira brasileira, vocês já viram? É. Por causa disso. Então, é uma agenda. Caramba. É uma agenda. Quando eu falei isso para a Leda Aná, eu falei assim, olha, esses caras querem... Ele é um ditador à procura. Ele quer, ele precisa disso. Sabe? Ele é um cara autoritário, ele só vai na mão grande. Ela falou, tá lúcido, mas é isso que vai acontecer. É isso que eles querem. Porque ou eles fazem isso, isso se sucede bem para eles, ou eles vão presos e vão se foder. Total. Não tem uma terceira via nisso. Ele sabe disso. Ele sabe disso desde 2019. E para quem não entendeu isso, não está entendendo nada. Não está entendendo nada. Quem inventou isso tudo foi o Olavo de Carvalho? Foi o Olavo de Carvalho. Você acha que ele é o mentor? Não, eu tenho certeza. É mesmo? Ele inventou o Bolsonaro. Eles inventaram o Bolsonaro por encontros fortuitos, através de uma condecoração que ele teve, depois eles foram visitar ele lá fora. Eu acho que o Olavo viu nele uma figura possível para... Sim. E houve um gesto, um rito inaugural deste tipo de invenção, que foi no dia 1º de abril de 2014, quando fizeram 50 anos do golpe militar. Ele fez uma terça livre com Alain dos Santos, Olavo de Carvalho, aquele cara que faz arminha, aquele... Tem um cara aqui que é o rei do lobby da arma, está ali. Eu esqueci o nome. O Bené? Bené Barbosa. Bené Barbosa. Então era assim. Bené Barbosa, Olavo de Carvalho e Alain dos Santos com... Transmitindo... Cada um no lugar, né? Sim. Estava o Bolsonaro, acho que no... No gabinete dele. Sim. E o babaca do filho dele... O Edu? O Edu. O Bananinha. O Bananinha. Me mexendo no iPhone atrás. E fizeram uma comemoração do golpe, dia 1º de abril de 1964, fazendo 50 anos. E a partir dali, se você ouve, se você busca isso na internet, você vai ver. A partir dali, eles sacaram que... Eles é que inventaram o talquei, o mito, inventaram que o Bolsonaro é conservador, católico, religioso. O Bolsonaro nunca foi religioso. Quem inventou toda essa cartilha foi o Olavo. Ele viu uma brecha que poderia se encaixar o cara e vestiu ele... Ele não sabe o que é. Ele sabia, e deixou bem claro, ele percebeu que poderia haver uma dinastia, que ele sabia que o Bolsonaro já era uma figura inútil, que era uma figura perdida, já tinha 60 anos, ele não podia injetar cultura, vamos supor assim. Mas começou a dar aula para os três meninos, principalmente para o Eduardo, querendo transformar o Eduardo num estadista. Então, essa era o plano, o plano, por incrível que pareça, pode ser ridículo, mas era exatamente isso que eles queriam. Que absurdo. O problema que eu sempre falo é que essas pessoas têm um temperamento, diriam os budistas, de espírito faminto. Então, são verdadeiras piranhas, famintas, numa bacia, e elas acabam por se autodevorar. Por exemplo, o Bolsonaro nunca telefonou, nem deu sinal para o Olavo, que está internado aqui em São Paulo. Caramba. No entanto, a cartilha dele continua sendo, porque quem é responsável pelo negacionismo da vacina, pela coisa da China, pelo golpe chinês, foi o Olavo. Se não fosse o Olavo, ele poderia ser, inclusive até, você pensa bem uma coisa, vamos supor, por um lance de dados do acaso, o Bolsonaro optasse por ser pró-vacina. Hoje em dia, ele estaria eleito. É? Eu só falei aqui com o Mandetta, eu falei, cara, ele ia sair como grande líder. Mas aí, ele é bitolado, primeiro ele seguiu a cartilha do Olavo e depois teve inveja do Dória. É. E se alinhou também com o Trump na época, no comecinho, lá no comecinho. Sim, sim, sim. Mas aí era o Bannon, o Steve Bannon, que também é o chefe do Olavo de todo mundo. É, é o mesmo. Então é uma cartilha da extrema-direita que tem a Polônia, tem a Hungria, tem a Itália. Então você tem todos esses tentáculos dessa extrema-direita burra, autoritária e delirante. e você percebe, e eu falei isso quando eu assumi o apoio ao Bolsonaro, a maioria dos bolsonaristas eu não conseguiria passar nem sequer na mesma calçada. Porque eu achava que o grande caldo dos mais jovens, dos mais liberais, dos próprios militares que se colocavam como mais intelectualizados, mas iriam prevalecer. e que, na verdade, que esse caldo bolsonarista era minoritário dessa colcha de retalhos da direita. Só que prevaleceu. E esse foi o meu grande equívoco, foi não achar que aquela coisa tão bizarra, que aquela coisa tão grotesca e tão caricatural fosse que dá o tom generalizado do governo. E ele se tornou insubordinado aos melhores militares, às melhores cabeças, se é que é possível que tenha alguma melhor cabeça de hoje em dia. quando ele chama o Moro no começo e depois você vê que era tudo uma fachada mesmo.